Música 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 Mas eu não entro, a área. Já despejamos. Ah, isto para não dar nada a ninguém. O pedido tem cheio de água que nem se veia. Enche de água, era pesado. Ele podia encher de água. Não se veia a calor. Não se veia a calor. Era pesado, era para acartar. Olha o vento aí. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL